Aquilo que nós sentimos é uma motivação muito grande dos nossos jogadores, nós motivados por os termos nesse registro também, e portanto quando fomos convidados a estar neste desafio, nós sabíamos o calendário que a equipa tinha, não nos vamos refugiar nisso, olhamos para este jogo com essa motivação e essa responsabilidade de termos que dar o melhor de nós, no máximo do nosso registro e intensidade e qualidade, aumentando naturalmente o nosso nível de organização, que é uma coisa que andamos à procura, mas com uma motivação muito grande dos nossos jogadores, de facto, para poderem dar alegrias aos nossos adeptos e poderem naturalmente festejar com eles, porque esse é sempre o nosso desafio, de nos superarmos a nós mesmos. Por isso, um desafio que vem, uma oportunidade que surge para nós competirmos, competirmos com nós mesmos para conseguirmos superar-nos. Por isso, aquilo que nós procuraremos é ser uma equipa capaz, coesa, que consiga anular o jogo interior do Benfica, que é naturalmente o Benfica muito forte sempre a procurar um jogo interior. Convidarmos a determinados lugares para podermos pressionar, sermos fortes nesses momentos em que fazemos essa pressão e naturalmente também tentarmos ter bola, roubarmos bola ao Benfica para a termos e conseguirmos ferir no último terço. Queremos muito ser capazes de criar oportunidades de golo, de termos situações para podermos finalizar na baliza e fecharmos, e naturalmente conseguirmos um nível de coesão, que é também um dos desafios que andamos à procura. Nós olhamos para os desafios, como eu já reforcei, do ponto de vista da nossa competitividade interna e da capacidade que nós temos de nos superarmos a nós mesmos. Nós não falamos de orçamentos dos adversários, não é importante para nós percebermos se o adversário tem 200 milhões, ou 5 milhões, ou 3 milhões, nós sabemos que vamos ter que jogar contra um adversário. E o adversário tem diferentes alternativas, diferentes jogadores, todos eles com qualidade nas diferentes posições. Por isso nós olhamos é para o jogo como um novo adversário que vai surgir, com uma característica diferente dos jogadores que estiveram a jogar no último jogo, mas independentemente disso, será a responsabilidade que a gente tem pelo jogo, pela forma como o enfrentamos e nos desafiamos a nós mesmos.